Aê, esse é o Capone, caralho, o moleque dos Madelos É o hino dos baile no Madelão Contemplem o... O Zé Dora! É papapá, bem bonitinho no pique naquele esquema Ela vem daquele jeito, já tá pronta pro problema Embrazada bem louca, chapada meia maluca Desse jeito que a tchutchuca sempre chora na madruga Me pediu tapa na cara, e vários tapam na bunda Sequência de linguadinha, leva ela a loucura Me pediu tapa na cara, e vários tapam na bunda Sequência de linguadinha, leva ela a loucura Que eu, que eu, que eu vou falar pros novinho que tá na mídia Sinto com a xireca quicando em cima da pica Sinto com a xireca quicando em cima da pica Sem suco é gireca, que canta em cima da pica Que eu vou falar pros novinho que tá na mídia Sem suco é gireca, que canta em cima da pica É papapá bem bonitinho no pique naquele esquema Ela vem daquele jeito, já tá pronta pro problema Embrazada bem louca, chapada meia maluca Desse jeito que a tchutchuca sempre chora na madura E pediu tapa na cara e vários tapão na bunda Sequência de linguadinha leva ela a loucura E pediu tapa na cara e vários tapão na bunda Sequência de linguadinha leva ela a loucura Que eu vou falar pros novinho que tá na mídia Sem suco é gireca, que canta em cima da pica Sem suco é gireca, que canta em cima da pica Que eu vou falar pros novinho que tá na mídia Sem suco é gireca, que canta em cima da pica Sem suco é gireca, que canta em cima da pica